As notas musicais de um passarinho Seu jeito caprichoso de fazer seu ninho Vem do criador Suas penas leve pra poder voar Fala galera, bom dia galera Galera, hoje estamos vindo pra Garanhuns Eu e minha linda esposa Oi gente, já deixei um like Filho homem pra lhe adorar Minha garganta pra poder cantar E o bebê Leônidas que deu um chute Porque eu não falei o nome dele O nosso príncipe Galera, obrigado Tem muita gente mandando presente pra ele A Alessandra ganha presente direto Não, Leônidas ganha presente direto Deus é poderoso, não duvide não Todo o universo está nas suas mãos Do céu e da terra ele é senhor Galera, acompanha a gente Vamos ver se a gente escolhe uma serãica boa Piso bom Pra gente colocar na área lá de lavanderia Área de lazer Quartinho do bebê E tudo Vai ser só ouro No banheirinho também Primeira de luxo Obrigado a todos vocês que estão acompanhando A nossa obra que é só ouro Fez pra ele uma mulher Pra não ficar sozinho Ele fez as trevas Também fez a luz Pelos meus pecados Enviou Jesus Pra direitar meus caminhos Ô, benção Chegando aqui em Garanhuns Galera Fiscalização eletrônica 60 real Ô 60 quilômetros Deixa eu ver Tô de 40 Dá pra passar brincando aí Galera, a loja que a gente vai aqui É... Em Garanhuns É eletropismo Vou pedir desconto a ele Vou pedir também Em forma de entrega mais rápida Uma forma de entrega mais rápida Porque a gente tá em... Em emergência, né? A gente tá em emergência Quanto mais ligeiro terminar Melhor Vamos falar com ele, né, Boric? Já faltam 5 semanas apenas Caramba, esse dia faltava 9 meses Não era, amor Esse dia faltava lá no meio do ano que vem Já estamos no meio do ano que vem Tá passando ligeiro demais Meu Deus do céu Pra endireitar meus caminhos Ele fez a treva e também fez a luz Pelos meus pecados enviou Jesus Pra endireitar meus caminhos E fez as notas musicais de um passarinho Galera, graças a Deus está no tudo certo Vamos lá pra eletropiso Show! Galera, a gente já escolheu o centro aqui de... De... De pisos A gente já fez... Agora já escolheu o banheiro A gente escolheu o vaso Agora estamos aqui já em outra parte da loja Daí é sonho, né, amor? Vou botar até aqui Mó de pessoal pensar que você comprou No muro da... Da ruta da nossa casa, né? Pra o pessoal pensar que você comprou Sendo que não comprou, né? Lá no muro, mó da ruta da nossa casa Olha, pra entender Vixe, bacana Olha, eu tenho vontade de fazer uma parede Só que... Uma parede assim no nosso quarto Também numa parede Com esse bicho ficava bonito, hein? Isso daqui, né? Que aí não está espelhado É A parede tipo da cabeça da cama Ficava bacana, hein? Pra esses aletráticos de seladinho, né? Era um sonho com o sonho Olha que lindo, cara Olha que show também Telhadozinho bacana Transparente, olha Nossa, olha galera A parede da cabeça da cama Eu acho que ficava bonito Com um porcelanato desse E era bom que não era muito Aí a gente não ia ser tão caro Você está doido? A gente já escolheu Mais de 200 metros de cerâmica já vai E daqui a pouco estamos embora Voltar para a obra lá em casa, né? Graças a Deus está Está indo tudo bem Já comprimos também Outras encanações Comprimos outras encanações Estava faltando, rapaz O chefe Esse já está doido Olha uma coisa boa que eu vi aqui agora Rapaz, eu tenho vontade de comprar essas teinhas Eu tenho a vontade da fera, rapaz Para colocar na minha casa Essas teinhas Teia de plástico Porque é o seguinte Você amarrando elas bom Pode vir gato em cima Pode vir soninho E não tira ela do local, né? Não tira ela do canto Essas teinhas Vamos ver o que vai dar ainda Esse é um caso a ser pensado, galera Mas vamos ver mais para frente O que é que vai dar Aqui da telha ecológica Que eu coloquei Telha ecológica 73,92 73,90 Eu coloquei dessa 119,90 Eu coloquei dessa Eita filha da mãe Cê tá doido Coloquei dessa Rapaz, não tem que eu coloquei dessa teia aqui Tem um pessoal disse Que eu tava mal mostrando Não sei o que Tem um pessoal que criticou, né? Porque botaram na casa deles Passou um ano E a teia empenou Pois a minha já faz mais de dois anos A teia tá lá do mesmo jeito O que vale É o jeito que a gente Que a gente instala Se você instalar Conforme o manual de instrução Vai durar a vida toda Se você colocar As madeiras tudo certinho No ponto Vai durar a vida toda Aí a gente Pega uma telha dessa Que quer colocar Uma madeira Com mais 3 metros Colocar outra madeira Para pregar Não Tem que fazer O que o fabricante recomenda E é só o ouro Minha telha ecológica Tá lá até hoje Agora é que tá durando Aí eu vou ver, cara Mais pra frente eu vou pensar Se eu vou abusar Eu troco da casa Tudo A lã Mas lá é quente Hum Eu não vivo dentro da casa não Eu quero ter É só o modo de me parar de chuva Parando de chuva Tá bom Se for pra me parar de quintura Eu vou pra debaixo do pé de manga E boto uma rede Aí dá tudo certo Botando uma rede Aí Acaba debaixo do pé de manga Na quintura Não tem pareia não Você tá doido, menino Já tô te vendo Eu gostaria de mudar Só que o arranhado dessa Como é que se molha Assim é do menor Moura Vai ficar perfeito Vai Pode ficar tranquilo Você vai ver Se não ficar bom Você pega uma lixa Você iléonda E passa uma lixa lá Pode o chão ficar arranhando Aí dá tudo certo Olha que beleza, rapaz Escolhendo a cerâmica A gente já escolheu, galera Já Agora elas estão feitas em dúvida Que ela Pra ela nunca Nada é perfeito Assim, sabe Se ela compra uma coisa Fica faltando não sei o que Mesma coisa sendo perfeita, né Mas vamos ver o que vai dar Aqui na eletropiso Tem garanhuns Galera A parte ruim de viajar pra garanhuns É essa pista aqui de Saloá, ó Isso daqui é uma porcaria, cara É só É besteirinha, cara Eu acho que é 4 quilômetros 5 quilômetros Isso é besteirinha Só era ter recapiado aqui, ó Aí dá certinho Aí Um monte de gente sofrendo, ó Olha Tu é doido Fica um monte de gente sofrendo Por causa disso daqui, ó Aí Aí roda em pena Por uma estrada de chão É melhor Ó, os carros vêm bem devagarzinho Bem devagarzinho 20 quilômetros por hora A vergonha de Saloá É só isso daqui, cara Tu é doido Rapaz, pra ajeitar Isso daqui é simples demais, moço O ruim de vir pra garanhuns Só é essa estrada aqui, ó Daqui da pista Até ali, Saloá Fácil demais de resolver Até hoje não foi resolvido, cara Tu é doido Aqui, ó Metade vai na pista Metade vai na estrada Deixa eu botar pra pista aqui Mas tem que ter cuidado Não estourar os pneus Cê tá doido, menino Mas vamos lá pra luta Uma vez veio um amigo meu O nome dele é o Arner Santos Ele é lá da terra de Luiz Gonzaga Da terra de Luiz Gonzaga mesmo Lá de Exu, parece que foi assim Cara, ele veio E ele Eu vim com ele até aqui Ele estourou o pneu do carro dele Eu acho que era um Onix Estourou o pneu do carro dele Num dia de domingo Aí pra você comprar só um pneu Aí fica complicado Ele colocou o step Num dia de domingo logo Vixe Maria Bocada da fera Eu vi, cara Ele passou no buraco ali Estourou o pneu Aí digo, isso é uma Eu mesmo Pedi desculpa pra ele Diga, eita, meu amigo Não era nem pra você Ter passado aqui Pra ter me conhecido De acontecer uma Uma coisa dessa, né Olha Aqui vem pro lado Da outra mão Aqui vai Pro lado da outra mão É nessa história Que acidente acontece Já morreu gente Por causa disso daqui E se não ajeitar Ele vai continuar Morrendo gente Infelizmente, né Olha Tu é doido Eu sou um cara Eu sou um cara Que sou sempre a favor Do que é certo Eu sou a favor De você andar direito E tudo É Andar na leis Esse carro aqui Tá pago Tudo A moto Eu baixei os documentos Dele tem oitocentos e pouco Pra pagar da moto Oitocentos e pouco Pra pagar da moto E eu vou pagar Eu já baixei até o pdf E eu vou pagar É Só que é o seguinte, cara A PRF já vem buscar A moto ali em Saloá Se a PRF vier buscar A moto ali em Saloá Bicho É a pior vergonha que tem, cara Por quê? Digamos que Pra lei ser cumprida Ela tem que dar exemplo, cara E aqui não tem exemplo, cara Como é que a polícia vai passar Uma estrada dessa aqui Pra ir buscar a moto lá Ó O carro Tá na velocidade 15 Não é nem no 20 Pra passar aqui, ó Se o governo Que eu votei nela Que é a Raquel Lira Se mandar vir buscar a moto em Saloá Acabou, velho É uma vergonha, hein Aí depois que ajeitar essa pista aqui Deixar no ponto Der dignidade Aí sim Pode vir cobrar Sem dó do povo Que era o certo, né Eu mesmo já paguei do carro Já era o dinheirinho que eu paguei Já era pra estar investido aqui também Que é só o ouro Nós merece Você tá doido Galera, testada e aprovada Cheguemos, graças a Deus Foi só o ouro Passando daí Dá pra fazer uma nota de repúdio Sobre essa pista aí, cara Tu é doido Esse asfalto aí Ele merece Ser ajeitado Cerca de muita gente Cerca de tantas pessoas Pra sair todo dia E passa nessa peleja Nesse perrengue Tem que ajeitar Isso daí é uma besteirinha Logo, logo Você ajeita E dá tudo certo E outra Eu não quero me meter Em política não Nunca Na vida Quero me meter em política Mas andar numa estrada boa Que eu pago O documento do carro Pago o documento da moto Vou pagar da moto Que eu tô devendo Mas vou dar um jeito De pagar Que vai ser só o ouro O modo de andar Numa estrada boa E nós merece mesmo Nós merece Vai ser só o ouro Logo, logo Eu mostro mais atualização Da obra aí pra vocês Beleza? Um abraço, galera Fiquem com Deus Recebeu meus pios Acabou de chegar aqui Minha encomenda Que é da Paraíba Aqui, Pitimbu Obrigado Acaba testado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto